Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Cidade. Pois é, estamos falando aqui direto do Unicompra para trazer para vocês os benefícios dos temperos naturais. Será que eles auxiliam na questão da dieta? Quem vai trazer essas informações para a gente é a Bele Queiroz, que é nutricionista do Unicompra. Bele, muito bom dia mais uma vez. Bem-vinda à Rádio Cidade. Sobre os temperos naturais, eles auxiliam, são bons para a saúde? Bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando a Experiência Rádio Cidade. O tempero a gente usa todos os dias em todas as refeições, em preparos doces, salgados, sobremesas, pratos quentes. Então a gente precisa ter opções que agregam sabor e valor nutricional. E a melhor opção para a gente são os temperos naturais. Muitas pessoas confundem os temperos naturais só com os temperos frescos, como a gente está aqui na Experiência Rádio Cidade, pode observar. Aqui eu tenho a cebolinha, o alecrim, o alho, a cebola. Então são temperos frescos que a gente pode estar utilizando no nosso preparo. E que benefícios eles vão trazer para a gente? A cebola, por exemplo, e a cebolinha, eles têm efeito anti-inflamatório e antioxidante. Então vai combater as infecções, como também o alho, que possui no seu componente o enxofre. Então muitas pessoas utilizam, inclusive, até para fazer chás, quando está com resfriado ou alguma infecção, por conta do enxofre, ele vai combater essa infecção no nosso organismo. Consequentemente, a gente tem aqui do outro lado os temperos que não são bons para o nosso organismo. Porém, muitas pessoas, pela rotina, pela correria, acham mais prático e fácil comprar eles. Porém, são alimentos que são ricos em sódio, em conservante, que vai trazer só malefícios para a nossa saúde. Ao lado, a gente tem as opções práticas, que são os temperos naturais, prontos, que a gente pode fazer em casa. Então eu me organizo, vou fazer aqui uma pastinha de alho. A receita é bem simples, alho, cebola e azeite ou óleo. Bate e esse preparo aqui, ele pode ficar até 30 dias na geladeira. Então vai tornar seu dia prático, fácil, rápido. E a gente não precisa estar descascando, perdendo tempo ali, cortando o alho. Outra opção também é o preparo de tempero seco. Então, ao invés de eu comprar um tempero seco pronto, eu vou e faço o meu temperinho. Aqui a gente tem só uma misturinha de sal, alecrim, páprica. Então vai a gosto. Vou preparar uma carne, uma ave, ou vou deixar um tempero para vegetais ou para o arroz. Então eu deixo meus temperinhos prontos, que vai facilitar o meu dia a dia. A gente tem aqui, para quem está acompanhando na experiência Rádio Cidade, a cebolinha, o alecrim. São temperos que podem ser plantados até em casa. Muita gente acaba utilizando algum espaço que tem em casa para fazer justamente, para plantar esses temperos. Eles são bons também nesse sentido de você plantar em casa. Eles acabam auxiliando também na alimentação no dia a dia? Exatamente, muito prático. São alimentos que são fáceis de plantar e conservar em casa. Até para quem mora em apartamento, compra um jarrinho, coloca ali na janelinha. Então tem um alimento fresco em casa. Também pode, eu coloquei aqui as opções, dos temperos secos. Então não é porque eles são industrializados que eles não vão trazer benefícios para a gente. Está muito falado hoje a cúrcuma, conhecida também como açafrão. Ela traz muitos benefícios para a gente. É riquíssima em vitamina C e já existem estudos que ela combate, inclusive, o Alzheimer. Então os alimentos secos, como as pimentas, a pimenta fresca, a pimenta seca, são as melhores. Então é evitar aquelas pimentas em conserva, aquelas pimentas que a gente compra pronta no mercado. Então compra a pimenta no mercado, faz a conserva em casa ou compra o grão da pimenta e boia ela na hora. Então a gente tem uma infinidade de temperos, muitas opções e muitos benefícios. Perfeito, agradecendo aqui a Bela Iqueiroz, que é nutricionista do Unicompra, né? Falando aí dos temperos naturais que são excelentes para a saúde. A gente está inclusive aqui, para quem está na experiência de radicidade, na sessão dos temperos aqui no Unicompra. Uma grande variedade. Então chegando aqui, você vai ter várias opções também de temperos naturais e temperos secos para aproveitar. Sabadão, e vocês sabem, sabadão é dia de ofertas, super promoções aqui no Unicompra. Quem vai trazer para a gente as ofertas de hoje é o João Pedro, que é encarregado de loja. João Pedro, muito bom dia. Conta para a gente aí as promoções desse sábado aqui no Unicompra. Bom dia, bom dia a todos. Vou trazer algumas promoções do final de semana. Bolo, diversos sabores, R$ 19,90. Bolo pudim, R$ 36,90. Torta, diversos sabores, R$ 45,98. Também temos patinho, de R$ 37,49. Carreçoína, de R$ 15,99. E também acente sem osso, de R$ 34,90. E linguiça sadia, de R$ 17,90. Perfeito, valeu João Pedro, passando para a gente as super promoções desse sábado aqui no Unicompra, que fica localizado na Avenida Gaminon Magalhães, no bairro Maurício de Nassau. Então vem para cá aproveitar as ofertas desse sábado. Volto contigo no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.